Olá encanadores comedores de cogumelo, olá encanadoras comedoras de cogumela, It's a me, Otávio, este é o Super 8 e hoje... Já deu tempo da gente curar o trauma que foi aquela primeira adaptação para os cinemas de Super Mario Bros, né? E agora com a marca nas mãos da Illumination, não tem esse negócio de live action não. Acabou isso. A galera agora foi de animação 3D pra contemplar o máximo da ludicidade que essa franquia possibilita. Até porque a animação tem nada a dever pra live action. Guilhermo Del Toro até apontou isso quando recebeu a estatueta do Desinibido de Ouro deste ano de 2023. E falando nisso, você sabia que hoje você tem a oportunidade de entrar nesse mercado e trabalhar como animador? Aliás, não apenas em animação, mas em várias outras áreas de criatividade e tecnologia. Pois na EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, você pode fazer cursos livres, mas também profissionalizantes em design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. São mais de 150 cursos que você pode fazer online no seu tempo. De um jeito super fácil, atualizado, divertido, com acompanhamento individual e personalizado pra você tirar todas as suas dúvidas e com professores, referências em empresas como Google, Nubank, Facebook e IBM. Que tal transformar essa sua paixão por uma dessas áreas em sua profissão? Recomendação aqui minha. Entra lá no site da EBAC, tem link aqui na descrição, e busque um segmento do seu interesse. Aí chegando nessa parte, você vai encontrar tudo sobre o curso. Olha só aqui na página de animação 3D. É a duração do curso, o que você vai aprender nele, a emenda, como é a profissão, qual a perspectiva de emprego no Brasil e lá fora, médias salariais, que é bom também, né? E aí você se matriculando e fazendo o curso, no final, os especialistas do Centro de Carreiras da EBAC vão te ajudar a conseguir uma vaga. E se é a oportunidade que você tá procurando pra mudar de vez de uma carreira pra uma que te remunere melhor, ou se você tá querendo, de vez, enveredar em uma carreira, com esse meu link na descrição você garante esse percentual de desconto. Depois disso, você ainda coloca esse meu cupom, SUPER200, e ganha mais 200 reais de desconto. É um negócio assim pra você decidir de vez aí o seu rumo. E pode conferir que a EBAC é uma instituição séria, reconhecida internacionalmente, mais de 60 mil alunos que o digam. E claro, animação 3D é só um exemplo. Busca lá que você vai encontrar vários cursos específicos dentro das áreas de cinema, games, música, marketing. Cê que sabe o que combina mais com cê. E aí, depois que cê tiver com um empregão show, não esquece de mandar uma mensagem dizendo Bora, foi graças a sua recomendação da EBAC. Belezures, jóia. Agora vamos lá ver como a dona Nintendo lançou o seu carro-chefe no cinema. Então, simbora. Esse filme não der certo, o culpa é de quem, afinal? Esse filme é confuso porque é da não entendo? Mario? Que Mario? Tudo isso e muito mais, agora! Acho eu que as respostas em relação a esse novo Super Mario Bros. ou filme vão ser bem divididas entre amar e achar bem qualquer coisa. Aliás, já tá sendo isso, né? Não tô fazendo grandes premonições nenhuma. Eu mesmo tô nesses dois territórios ao mesmo tempo. Pois é, pra mim é um filme bem mais ou menos que se não fosse uma adaptação de uma famosa franquia de games prestigiada e amada também, dificilmente geraria fortes emoções e provavelmente passaria em branco como as dezenas de animações infantis genéricas e esquecíveis que costumeiramente são lançadas todos os anos. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que a Illumination tava produzindo esse filme e que o encarregado pelo roteiro tinha Minions no currículo e os encarregados pela direção tinha os jovens titãs em ação no cinema, eu logo comecei a recear que esse filme do Mario poderia trazer uma característica muito forte desses outros projetos. O foco no público infantil de um jeito que se torna quase impeditivo ao público adulto. E de fato, isso se concretizou. Porque pense numa construção bobinha, concentrada em piadinhas fáceis, com muito apelo a vozesinhas engraçadinhas, personagens fofinhos e sobretudo com uma escrita sem muita preocupação com desenrolar dos fatos e na ligação das ideias. O que aconteceu, creio eu, porque os realizadores usaram o baixo critério do público-alvo principal como desculpa pra não precisarem gastar muito pensador durante a criação. Um erro, na minha opinião, porque como eu vivo apontando, criança não vai ao cinema sozinho. Se fosse um filme pra home video até poderia funcionar, mas pro cinema até mesmo os filmes infantis precisam se preocupar com a conexão do público adulto também. Tudo bem que quando o público-alvo é bem novinho, até uns 5 anos, é mais difícil de manter essa compatibilidade, né? Agradar eles e agradar jovens e agradar adultos. Por isso eu creio que soe divertidamente, por exemplo, apesar de possuir vários elementos fofinhos, não devam ser tão atrativos pros catarrentinhos bem bichotutinhos. Eles realmente precisam que as obras tenham uma linguagem mais voltada pra eles. Uma coisinha bem menos complexa, menos elaborada, bobinha mesmo, pra que eles consigam acompanhar. Então eu super entendo essa necessidade de um filme ser desse jeito. Eu não vou me agradar, mas eu entendo que não é pra mim e tá tudo bem. Porém, no caso de Super Mario Bros., o filme é sim pra mim, se entupindo de referências e apelo à nostalgia. Coisas que só quem tem mais idade e cresceu jogando Mario vai pegar e se emocionar. Pois é, os elementos e os personagens são absurdamente fiéis àquelas imagens que a gente tem na memória, sabe? E várias situações dos jogos são recriadas lindamente aqui. E não apenas dos mais recentes, mas também dos mais antigos. Por isso que eu tô me colocando aí na equação do público-alvo. Eu mesmo já joguei muito Mario e Mario Kart no Super Nintendo e no Nintendo 64. E mesmo tendo parado por aí, eu captei muito nesse filme a energia e os elementos desses jogos. Porém, são tantos elementos e tão colados com meros fiapos de história que não demorou pra ficar claro pra mim que o roteiro tava mais preocupado em fazer o máximo de referências possível, trazendo o máximo de elementos dos jogos possível, do que em contar uma história coesa. Parece até que o roteirista escreveu com um checklist ali do lado. Tem que ter um trecho do Mario Kart, tem que ter algum trecho com um traveling lateral pra referenciar os primeiros jogos em 2D, tem que ter uma batalha com o Donkey Kong pra referenciar lá atrás os jogos do Atari, tem que ter os itens que dão poderes bônus, cascos, estrelas, flores, as transformações do Mario, tem que fazer várias referências aos estilos de jogos de plataforma, tem que trazer o máximo de personagens possível, tem que fazer alusão à fase BB dos protagonistas. Parece que usaram todo o arcabouço de Mario num filme só e gente, calma, constrói a história. O resto vai sendo solicitado aos poucos e não solicita tudo e tenta construir uma história em cima. Mas assim, também não vou negar que todos esses elementos e outros pontos conseguem dar origem a sequências bacanas, divertidamente atribuladas e com um apuro estético de primeira, o que é natural de uma produção de 100 milhões de dolores, né? Não vou negar também que em alguns momentos me bateu aquela ardenciazinha no nariz, sabe? Aquela que dá uma pontadinha, como se eu quisesse chorar, até caiu uma lagriminha aqui, eu vou confessar. Não pelo momento em si, eu nem lembro qual foi o momento, mas pela atmosfera que foi reunindo tantos elementos visuais e sonoros dos jogos, que junto com as trilhas sonoras clássicas, pegam certeiro ali no nervo e faz a gente viajar no tempo. Como já dei a entender, é um filme que busca bastante invocar esse sentimento e, pelo menos isso, consegue com primazia. Mas esses são triunfos isolados. Apesar deles, fica evidente ao longo do desenvolvimento que houve uma mentalidade condescendente por parte dos realizadores. Ou seja, por ser um filme dedicado aos pequenuchos, o texto despreza a construção de uma cadeia de eventos menos rasa e simplista. E eu ressalto a importância disso porque, gente, um filme é muito mais do que um compilado de cenas divertidas. É preciso haver uma liga entre elas que mantenha as ideias, as mensagens, os desenvolvimentos progredindo, de modo a preservar o nosso envolvimento com o mínimo de interrupções. Mas, do jeito que acontece aqui, o envolvimento vai e vem o tempo todo. Porque a narrativa, ao tentar progredir, precisa passar por frequentes remendos artificiais que vivem dando solabancos na experiência. Mas beleza, vamos dar um nome aos bois? Aqui eu me refiro de forma mais precisa. Bom, dá pra notar muito essas questões de trama rasa, boba e infantil nas viradas dela. Por exemplo, assim que chega no mundo mágico, de forma absurdamente conveniente, o Mario já esbarra no cogumelo chamado Toad, que prontamente já se oferece a ajudar. Isso sem ter qualquer motivo ou estabelecer qualquer vínculo com o Mario. Mas o filme parte do quê? Do vínculo que eles têm nos jogos. E aí parece bastar pra essa adaptação. Pra que desenvolver uma relação do zero se é pra criança e elas não vão nem notar? Ah, estreita logo e já passa de acabaram de se conhecer pra são melhores amigos e tá tudo certo. Isso não sou eu que tô dizendo não, tá? É o próprio Toad que diz em poucas cenas mais à frente. Mas é só isso? Claro que não. O Toad super disponível que é, convenientemente, também é alguém que consegue descolar o acesso à maior autoridade daquele mundo. A princesa Peach, aí facilmente eles entram no castelo. E depois a Peach também rapidamente estabelece uma relação de parceria com o Mario. De um jeito que ela decide partir numa jornada pra salvar seu mundo só com ele. Pois é, a princesa do reino não é acompanhada por guardas, seguranças, guerreiros, ninguém. Só o carinha que ela acabou de conhecer e não deveria confiar. E a explicação que o filme dá é porque os indivíduos do reino dos cogumelos são fofinhos e não dariam conta da ameaça. Uma regra que só não serve pro caso do Toad, pois como ele é um personagem fixo dos games, aí ele precisa continuar na história. E, portanto, ele também se habilita a ajudar o Mario e a princesa na jornada lá, porque também não tem nada melhor pra fazer da vida. Sem vida própria, sem motivação própria, ele tá sempre ali disponível pro que o roteiro quiser. E aí vão esses três personagens porque são os que demonstraram mais capacidade pra missão? Não. Porque só eles poderiam ir nessa missão de alguma forma? Não. Porque eles foram sorteados? Não, né? Acho super positivo que a Peach não seja uma mera donzela em defesa precisando ser salva a todo custo. Ela sabe se virar muito bem, ela é mestra no skin do Lelê, joia. Porém, a forma como o roteiro coloca a princesa do reino na aventura é muito gratuita e jogada de qualquer jeito. Aliás, o protagonista também, né? E esse tipo de conveniência despreocupada segue até o final. E qual o problema disso é que é tudo tão simplificado que a jornada parece fácil e os desafios não parecem tão desafiadores como deveriam parecer. Além disso, o Super Mario Bros. O filme ainda tem uma obviedade inquietante nos diálogos. Por exemplo, isso que eu falei ainda agora sobre os personagens serem fofinhos. Não basta eles serem fofinhos, os personagens precisam verbalizar que são fofinhos. Assim como em outro momento é enfiado um cogumelo azul goela abaixo de um personagem e alguém precisa comentar. Nossa, ele comeu um cogumelo azul. Isso quando as coisas não são simplesmente incoerentes, como acontece quando os povos cogumelos reagem ao Mario. Numa circunstância, eles reagem com... Quem é Mario? Um pouco se importando. Depois, sem qualquer fato novo que eles tenham conhecimento, a princesa comenta que aconteceu alguma coisa ruim com o Mario e geral reage com... Tipo, ainda agora você estava um pouco se lixando pro cara e de repente veio essa preocupação? Vai dizer que puxaram a ficha corrida do Mario no momento que ele estava ausente? Não, né? É porque o filme foi feito com as crianças em mente. E como elas não são tão exigentes e têm um maior nível de distração, os realizadores pensaram que não tem por que se esforçar pra cuidar dessas questões com mais afinco. Pfff, só pra satisfazer o público adulto acompanhante? É, deixa quieto. A nostalgia dá conta deles. Por isso, eu acredito que o nível de agrado quanto a esse filme deva estar atrelado muito a quanto a gente sente falta de uma melhor construção da trama e narrativa e o quanto a gente se satisfaz com os apelos nostálgicos. Acho que esses são os pontos fulcrais. Palavra difícil, pra mostrar que é culto. Agora, pra ser honesto, secundariamente, tem outros acertos mais pontuais, como certas sequências de ação e aventura bem conduzidas, certas piadocas visuais, como os pinguins defendendo o território com bastante volúpia, só pra se revelar em seguida num plano aberto que eles não estão fazendo grande oposição ao vilão. Ou algumas tiradinhas isoladas de alguns personagens, sabe aquelas frasezinhas que chegam assim, certeira, pegam a gente de surpresa e fazem a gente rir. Ou até certos mini triunfos destacados como a composição divertidamente patética em Céu do Bowser, que faz suas investidas e é motivado por uma fantasia romântica. E mesmo com seus objetivos e forma de operar risíveis, ele é capaz de imprimir uma força bem ameaçadora aos demais personagens e reinos. Nesse caso em específico, eu creio que a simplificação costumeira do roteiro encaixou direitinho. Porque o fato da motivação dele ser boba e adolescente, isso por si só já constrói divertidamente o personagem. Então eu admito que o apelo a nostalgias, referências, esses acertinhos isolados, auxiliados pela curta duração da obra, fizeram com que os contratempos do passeio não causassem um efeito muito negativo. De um jeito que, se por um lado as simplificações e as facilitações me desgastavam, por outro, os acertos, o clima geral do projeto e a nostalgia me davam um afago. Mas é importante lembrar que, embora Super Mario Bros. o filme apresente muitos elementos familiares eficazes pra emocionar os fãs dos jogos, no fim das contas, esse filme não é muito mais do que uma colagem de elementos sem uma trama bem emendada e sem personagens bem desenvolvidos, o que foi causado pelo foco excessivo dos realizadores no público infantil. Eu me segurei onde pude pra me divertir, consegui me divertir, mas tive que fazer uma certa força. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Lembrando que tem link na descrição pra você aproveitar a EBAC com descontaço. E também com o meu cupom SUPER200 você ainda garante mais 200 reais de desconto. É desconto que não acaba mais. Pra você finalmente entrar numa área que te agrade, que te remunere bem do jeito que você merece. Se envolver tecnologia ou criatividade, pode ver que vai ter um curso lá na EBAC livre ou profissionalizante. Pra você já sair de lá, ó. Empregado. Já pensou, beleza? Então é isso. Mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Uh! Yahoo! Yahoo! Hum! Hihihihi! Yuppie! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti